Eu me levantei e desferei um golpe em seu queixo com a curva da mão. A parte posterior de sua cabeça bateu de encontro à parede com um craque agradável. Em seguida, dei-lhe um soco no estômago com toda a força que meus músculos aperfeiçoados puderam reunir. Ela desabou os meus pés. Isso é pelos 7 bilhões. Você se lembra deles? Olá, meninos e meninas que leio! Eu sou o Tico Fato Pelli, este é o canal Menino Que Leio. E hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, que é o terceiro livro da trilogia A Quinta Onda, que é A Última Estrela. Como este livro é o terceiro de uma trilogia, eu peço a vocês, se você não se importa com spoilers, continue assistindo. Mas se você se importa, por favor, não siga em frente. Essa história vai começar onde o Mar Infinito parou. Eles estavam no hotel, o hotel foi destruído, a especialista foi levada e agora ela está aprimorada. E nós vamos ver agora qual vai ser a relação final entre esses ETs, depois do grande plot twist que teve no Mar Infinito, e a humanidade que restou. Eu tinha uma expectativa muito grande com relação a essa história, porque o primeiro livro foi muito bom, o segundo livro foi mediano, então eu esperava que a terceira parte fosse muito boa. Às vezes a expectativa pode estragar a diversão, porque você espera uma coisa muito grandiosa e nem sempre eles entregam isso. Este livro ficou no meio termo, então, que teve momentos muito bons e momentos medianos. O que eu achei interessante foi que a Cassie finalmente assumiu seu posto de protagonista, as ações que realmente encerram esse livro necessitavam da existência dela, que é uma coisa que eu vim criticando desde o primeiro, se vocês quiserem ver os vídeos que estão aqui, tanto o do Quinta Onda quanto o do Mar Infinito. E eu falava que o protagonista do primeiro livro era o zumbi, do segundo livro era a especialista. Nesse, finalmente, a Cassie tem alguma ação, faz alguma coisa decente, e é por causa dela que a humanidade sobrevive. Tudo que ela vem dizendo ali desde a primeira página do livro, Eu Sou Toda a Humanidade, faz sentido nas páginas do final desse livro. E eu te digo o seguinte, no finalzinho, realmente me emocionou. A escrita do Rick Yancey, pra mim, ela é bem interessante, só que eu realmente vivo com dúvidas com relação a algumas coisas. Eu acho que às vezes ele exagera na questão de usar palavras muito rebuscadas, e fazer com que a história fique muito emocional. E ele conta a mesma história na visão de vários personagens, isso me irrita um pouco em certos momentos. Dá algumas voltas que são desnecessárias, mas uma coisa que eu não posso negar é que tudo que ele escreve aqui me deixou vidrado até a última página. A cirurgia não fez muito sentido, assim, na minha cabeça, teve um começo meio fim. Ela é muito parecida com o Divergente na questão de estrutura da história. É como se fosse uma história gigante dividida em três atos, e não uma história com começo meio fim, depois um começo meio fim, depois outro começo meio fim. Se ele quisesse lançar um livro só com as três histórias, ele dava conta e ia ficar muito bom. Eu acho esse livro interessante, eu dei quatro estrelas, achei que a história faz sentido, os personagens fizeram sentido, me cativaram bastante. E eu chego ao final dessa trilogia com um sorriso no rosto, assim, e indico pra todo mundo que tiver interesse em ler A Quinta Onda, porque é uma trilogia muito gostosa. Então é isso, pessoal, eu vou encerrando aqui este vídeo pra vocês. Você pode olhar aqui nas redes sociais, a gente vai manter sempre contato lá. Se você quiser dar alguma curtão, crítica, por favor, escreve aí embaixo também, nos comentários. E se inscreve aqui no canal pra não perder nada, tá bem? Um beijo pra vocês, eu desejo uma excelente semana, boas leituras, porque nós somos todos meninos e meninas que lêem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho